Kiki na cobrança, vem ele, chuta direto pro GOOOOOOOL, GOOOOOOOL O Esporte sempre levando o melhor pra você, a Champions League do Futsal, o Amador Nório Baiano bateu direto, ficou na barreira, voltou pra ele Fez o passe, olha o Kiki, tá no mano, GOOOOOOOL Dieguinho na bola, foi autorizado, GOOOOOOOL O juiz ergueu o braço, ela não é computada Entendi, não é computada pra se somar as 6 faltas e ter tido livre direto Olha o Miller, jogada ensaiada, Baiano, GOOOOOOOL O classificado direto, olha o contra-ataque agora, é 2 contra 1, quem sabe pra fazer? GOOOOOOOL Com o Baiano, o Vitinho ficou com a bola, já repõe, Rainer, chegou a marcação, Rainer puxou pra canhota, fez o passe Olha o Chupinho devolveu pra fazer, Rainer, GOOOOOOOL E agora sim, foi autorizado, vem o Kiki pra bola, bateu pro GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL